Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, questão 94 sobre hidrostática da prova segunda 2023, tá bom? Bom, se você está vendo pela plataforma, não esqueça de comentar e avaliar esta correção. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de dar o seu gostei ou não gostei, de comentar, ler a descrição para conhecer melhor o meu trabalho e compartilhar esta correção, tá bom? Então, agora, sem muita demora, vamos para a correção. Galera, aqui tem alguns detalhes que essa questão parece ser difícil. Ela tem uma matemática meio chata, porque dá número quebrado, tá? Mas dá para safar, tá? Mas, fora isso, ela é bem próxima ali do que a AR costuma pedir. E aqui tem uma coisa que eu sempre dou um bisu para os meus alunos de aproximar. Nunca considerar a aceleração da gravidade igual a 9,8, e sim 10. Porém, quando as respostas estão afastadas uma da outra. E aqui eu já vou te mostrar que isso não acontece, tá bom? Apesar de eu adiantar aqui e falar que está mandando considerar a aceleração da gravidade 9,8, Ah, vamos arredondar para 10? Mas cuidado! As alternativas estão muito próximas uma da outra aqui, tá vendo? 7, 9, 10, 13, tá? São valores próximos. Quando eu falo afastado é assim, uma é 7, outra é 70, oito é 90, entendeu? Uma é 140, isso seria afastado. Aqui são duas unidades, mais ou menos, ou três unidades, tá bom? Então, aqui tem uma unidade de diferença, ó. Então, não é legal você arredondar, tá? Então, aqui teria que meter a mão na caneta e fazer conta. Então, vamos agora para a questão devagar, com calma, para você entender. Um recipiente está completamente cheio com água, beleza. A densidade da água ele deu, mas você já sabe que é 1 grama por centímetro cúbico. Dá para passar para o sistema internacional, tá? Como é que a gente faz? Bom, para passar 1 grama por centímetro cúbico, para passar para quilograma por metro cúbico, a gente tem que multiplicar isso por mil, tá? Por 10³, tá bom? Então, não esqueça aqui dessa conversão. A 3 metros de profundidade em relação à superfície é determinado um ponto A. Então, é isso aqui, ó. Esse ponto A aqui que está a 3 metros da superfície. Outro ponto B, que está logo aqui embaixo, que está abaixo de A a uma profundidade H. Então, ele falou que o ponto B está a uma profundidade H do ponto A. Em relação ao ponto A, apresenta uma pressão de 68.600 Pascal. Então, vou deixar aqui anotado, ó. A pressão no ponto B, tá? Vale 68.600 Pascal. Beleza? Deixei aqui essa informação. Este ponto B está 3 metros acima do fundo do recipiente. Então, aqui está o fundo do recipiente. E aqui a gente está 3 metros acima, tá bom? O ponto B. Até aí, tranquilo? Como pode-se observar na figura a seguir, na figura abaixo. Determine o valor em metros de H que representa a altura total. Então, ele quer a altura desse H aqui. Então, galerinha, esse H vai ser os 3 metros, mais Hzinho, mais 3 metros. Então, na verdade, eu preciso descobrir o valor desse Hzinho para depois descobrir essa minha resposta aqui, que é o valor do Hzão, tá? Desconsidere a pressão atmosférica. Opa! Desconsidere a pressão atmosférica. Então, é só a pressão hidrostática que eu tenho que considerar, tá bom? A intensidade da aceleração da gravidade, 9,8. Já expliquei para você que eu tenho que usar o 9,8. E o líquido é perfeitamente homogêneo em equilíbrio estático, tá? Hidrostática. Água parada. Tranquilo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar como ponto de referência esse B. Por quê? Porque ele me deu, tá? A pressão ali em B, ela vai ser igual... A pressão aqui em B, ela vai ser igual... A pressão hidrostática de H, mais a pressão hidrostática daquele 3 metros ali, tá bom? Bom, a pressão aqui vai ser a soma dessas duas pressões daqui de cima, com essas alturas aqui. Quem é a pressão em B? A pressão em B é 68.600. Show? Quem é a pressão hidrostática de H? A pressão hidrostática é MGH. Então, é a massa específica, a gravidade e a altura H. Deixa eu só acertar uma coisinha aqui, se me permite. Para a gente não confundir os Hs, eu vou botar aqui como se fosse esse Hzinho aqui, beleza? A pressão hidrostática agora dos 3 metros, tá? Desses 3 metros aqui, vai ser também a densidade da água, a gravidade e a altura de 3 metros. Já coloquei a 3 ali. Agora, é só matemática, gente, tá? Ó, 68.600 é igual à densidade da água, que eu já vou botar no sistema internacional. 10³. A gravidade, 9,8. Que vontade de arredondar isso, né? Mas não pode. E a altura, Hzinho. Mais, de novo, a densidade da água. A gravidade. Eu achei uma sacanagem eles colocarem 9,8. E o 3, tá bom? Agora é fazer as contas, tá, gente? Vai ficar aqui 68.600, aqui vai ficar 9.800H, tá bom? 9.800H. Mais, aqui tem que fazer essa conta aqui, tá? Vai ser 9.800H vezes 3, tá? Só multipliquei desde a terceira, 9,8. Que eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui. Vê se você concorda comigo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esses zeros, tá bom? De todas as parcelas, né? É claro. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar 686, 98H, mais 3 vezes 98, que vai dar 296. Vou passar 296 para o outro lado. Vai ficar 686, menos 296, igual a 98H. Vai ficar, então, que 98H é igual... Quanto que é 68,6, menos 296? Vai dar 390. Logo, H vai ser igual a 390, dividido por 98. Se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 3,9, tá bom? Se você fizer aqui um 400 por 100, vai dar aproximadamente 4, tá? Então, essa é a resposta do Hzinho, tá? Então, esse Hzinho aqui, tá bom? Ele vale 3,9. Então, quanto que vai dar o Hzão? Vai ser 3, mais 3, 6, mais 3,9. 9,9 metros, tá bom? Então, a altura total do recipiente é 10 metros, tá? Então, letra C, C de campeões que são vocês, tá? Então, galerinha, repare que é mais uma questão ali, depois que você pega ali a referência como ponto B, calcula a pressão. Então, eu poderia usar como referência o fundo do recipiente, não teria problema nenhum, só teria que somar mais parcelas. Aí eu fiquei me perguntando, para que fazer isso? Eu ia ficar com mais variáveis ali, entendeu? Mais coisa para calcular. Então, eu peguei o referencial ali no ponto B, tá bom? E fiz a soma ali do que está em cima, tá bom? Achei meu Hzinho, substituí ali e achei meu Hzão, tá? Então, galerinha, questão resolvida, só não esqueçam que eu estou com você até o final da sua preparação. MEC!